Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jais São Moraes. Pessoal, estou com esse homem aqui, com o seu Dionísio. Bom dia! Bom dia, seu amigo. Seja bem-vindo. Aonde que nós estamos aqui? Nós estamos aqui em Rodeio, bairro São Pedro Novo, Ipiranga. Aqui na Casa de Pedra, na propriedade do seu Dionísio Bertoldi, aqui em Ipiranga. Então vamos aí, seu Dionísio, para nós mostrar essa casa. Que casa bonita! Escuta, é de verdade essa casa aqui? Sim, essa casa... Quem é que fez essa casa? Eu sozinho. O senhor? Eu sozinho. Só não posso pegar muito, só por causa da caridade. Ah, entendi. Olha só, então vamos chegando aqui. Escuta, o senhor vai mostrar por cima ou por baixo a casa? Primeiro. Podemos, vamos mostrar aqui por baixo. Por baixo, por baixo. Olha só, pessoal. Ele é muito... Gente, foi o seu Dionísio que fez pedra por pedra? Pedra por pedra. Por que é disso? Olha, às vezes eu brinco com as pessoas quando me perguntam por que eu fiz a casa de pedra. Às vezes eu digo que a Burice faz coisa. Mas eu sempre tive um sonho de construir uma casa de pedra, mas estava no sangue. Depois, quando eu fui para a Itália, eu vi que todas as casas são de pedra. Então, por isso que de certo que estava no sangue. E imagino que alguém dos antepassados, eu não quero que coisa, me passaram tanta energia para mim, que se essas pedras não quebravam a marete, quebravam no soco. A vontade era de fazer a casa e falavam. É só uma coisa que já eu peço desculpa, que o pessoal que está nos ouvindo aqui me desculpem, porque quando eu era mais novo, eu era descendente da família Bertoldes. Asturei dois implantes, então hoje eu estou descendente dos Bertoldes. Mas o implante está quase pronto. Então, metade de janeiro do ano que vem, graças a Deus, estou com a... Então, quando eu voltar aqui, daqui um ano, daqui seis meses, o senhor já vai estar... Provavelmente, provavelmente, fazemos questão que sim. Que coisa. E quem sabe, quando você voltar de novo aqui, eu quero modificar um pouquinho isso aqui, né? Que não estou achando muito como que se deveria, mas se der para fazer, a gente faz. Então, essa casa eu fiz tudo sozinho, essas pedras eu quebrei. Eu não conhecia o serviço de quebrar pedra, mas eu fui aprendendo. Então, teve que aprender, em primeiro lugar, temperar as ferramentas. Primeiro conheceu o aço, depois temperar as ferramentas, depois conheceu a veia da pedra. E, de pouquinho em pouquinho, eu consegui construir a casa de pedra, né? Não sei se ela é bonita ou que ela é... Mas ela é linda demais. É que ela é... Escute, é uma curiosidade, tá? Então, o senhor fez essa casa aprendendo, né? Sim. Fez essa casa aprendendo. Essa pedra, o senhor pegou aonde? Eu peguei por aqui na nossa propriedade. Aqui na propriedade. Quanto que é a área de terra aqui? E depois, um pouco de pedra também eu comprei lá de Birama, porque daí uma parte eu já estava cansado de quebrar pedra. A minha propriedade aqui dá 15 hectares, 153 mil metros de terra, né? Só que uma parte foi para... Como é que se diz? Uma parte a gente perdeu antigamente. Mas vamos dizer que é 153 mil metros de terra. Olha só, pessoal. Estamos entrando aqui. É uma casa totalmente de pedra. Qual que é a vantagem da casa de pedra? Porque no verão ela é fresca e no inverno ela é quente. Por exemplo, tuve aqui um calorão de 40 graus ali fora. Aqui dentro a gente... Eu coloquei o pé já, tipo, 10 graus a menos no mínimo. Sim. Isso está o fogão ligado lá. Se a gente fechasse porta e janela, né? E que não tivesse o fogão aceso ali, coisa... Poderia ficar até... Eu cheguei no dia primeiro do ano, foi uns 5 anos atrás. No dia primeiro do ano, que era o dia mais quente do ano, eu cheguei a dormir de coberta de meio-dia até as 3 horas da tarde. Aqui eu fechei porta e janela e o calor fica pra lá de fora. E quando a gente chega em casa num dia bem frio do ano, tu chega aqui, é uma temperatura, parece um cantinho do céu. Porque dá mais ou menos uns 20 graus de temperatura dentro de casa. Então, o mesmo cobertor que eu uso pra dormir no inverno, eu uso pra dormir no verão. Essa noite também eu dormi de cobertor. Muito bem. Eu sou um pouco friolento, eu digo que sou de outro planeta, porque eu não sinto muito o calor pra mim. Não posso pegar o sol quente, mas o calor não sinto muito. Eu sempre sinto mais frio do que calor. É que pra quem anda muito de moto, a gente não sente muito calor, sente mais o frio. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o seu quarto? Aqui é o meu quarto. Olha aqui, gente. O senhor é um grande violeiro, né? Me contaram. Deixa eu apertar a porta aqui. Tá. Esse é tipo um armário que eu me prontei, tipo uma adega, né? Mas depois eu tenho um armário antigo que eu vou trazer ele pra cá. E sempre com a Bíblia presente, né? Todos os dias um pedaço da Bíblia. Qual a importância da fé que o senhor acha? Olha, eu, por exemplo, a fé é necessária porque ela te faz uma proteção. Eu, por exemplo, levei um tombo de uma árvore e caí de cabeça pra baixo. Há 20 anos atrás. Se eu fosse uma pessoa, não sei de que jeito, que eu caí de 4 metros de cabeça pra baixo, eu podia ter quebrado o pescoço. A minha cara ficou da cor de um tacho. E, graças a Deus, não quebrei o pescoço, não me machuquei. E eu nunca, quando eu sentava, não conseguia cruzar as pernas. Mas depois que levei o tombo, rebentei a bacia, aí dá pra cruzar as pernas agora. E a coluna, eu machuquei a coluna, mas, graças a Deus, hoje eu não sinto problema nenhum de coluna. Eu imagino que, e quando eu cheguei no fundo, porque dizem que quando a gente morre, a gente entra por uma tubulação. Você passa pela tubulação da morte. E eu, naquilo que eu levei o tombo, eu desci psicologicamente, numa profundidade que não sei até quando, e duas personagens me aguentaram. Não sei se eram os meus sonhos, se eram os meus dois filhos que já... Se partiam na hora do parto, ou se eram os anjos da guarda. Olha só. Teve essa visão. Sim. Essa visão. Muito bom. Pois é, e o senhor fez essa casa aprendendo, né? Aprendendo, aprendendo. Aprendendo. E ela ficou muito bonita, olha só, gente, ó. Ela não teve luz nenhum, porque ela era sozinha. O senhor foi assentando, colocando cimento? Colocando cimento, por exemplo, quando uma pedra não fica bem certa, a gente coloca um caquinho de pedra pra ela. Ah, pra calçar. Pra calçar. Pra calçar, muito bem. Pra ela ficar mais ou menos no plumo. Então, por exemplo, eu deixo a parede linda de um lado, né? Do lado e do outro lado, daí eu rebuquei como que... Como que... Hum, olha só, gente. Certo pro lado de fora. Olha aqui, ó, gente, ó. Muito bom, gente. Olha só que coisa. Não, é incrível, é incrível. As madeiras, as cortinhas são a cor da madeira da Itália. Ah, as cortinhas são a cor da madeira da Itália. E daí eu era pra fazer de madeira, né? Mas depois eu victimizava muito o serviço e depois se a gente coloca o blindex, daí nunca fica certo. Então daí eu fiz tudo, se é pra fazer de pedra, é de pedra, né? Ah, é só, gente. A soleira de pedra. Essa aqui é... É a soleira, é uma pedra, uma pedra que pega no granito. Olha só, não, muito bom. Incrível, viu? A gente fica... Quantos anos demorou pra fazer? Olha, eu demorei 20 anos. 20? É 20 anos. Mas é porque daí eu desanimava, porque eu já perdi dois filhos, perdi dois casamentos. Então, no fim, demorei metade da minha família. Então, a gente é mais desanimava do que aquilo que a gente continuava. Se fosse da gente saber quebrar as pedras e querer trabalhar em dois anos, daria pra fazer uma casa dessa, né? Eu, por exemplo, sozinho, se eu tivesse a saúde que eu tinha 20 anos atrás e saber hoje a quebrar as pedras como eu sabia, né? Qualquer coisa. Eu acredito que em dois anos daria pra fazer, né? Outra vez que vale... Mas o senhor levou 10, né? Eu levou 20... 20 anos. Olha só, 20 anos. É porque... E aí entra a parte humana, né? Imagina. Eu fico solidário nisso que o senhor falou. Imagina a pessoa perder filho. Isso é... Isso é pesado. Eu perdi já... Em tudo, eu já perdi cinco irmãos. Claro que um fui perdido quando ele era criança. Perdi dois filhos. Eu perdi duas mães, porque o meu pai casou duas vezes. A minha mãe perdi quando eu era criança com nove anos e depois, mais tarde, meu pai se casou de novo com uma outra senhora muito querida que cuidou de nós. E nós éramos em nove crianças que o mais velho tinha 16 anos, quando a minha mãe faleceu. E tinha mais três meninas mais novas do que eu. E um menino parecido já tinha mais três meninas. Duas meninas que já eram mais novas do que eu já apareceram. Eu perdi duas meninas, duas irmãs mais novas e dois irmãos mais velhos. E depois perdi o meu pai, cara. Isso aí é normal. E daí eu fui trabalhando, construindo a casa. Eu gostei da cortina. Nunca vi a bandeira da Itália, gente. A bandeira da Itália. Vamos aqui que eu quero mostrar. Pessoal, nós vamos ter um almoço aqui daqui a pouco. O queijinho é feito aqui na propriedade? Sim, sim. Eu comprei no mercado. A tábua da polenta? Sim, a tábua da polenta. A tábua da polenta é qual madeira que o pessoal usava geralmente? Essa aqui era uma tábua antiga. Seria a garuva. Garuva. Essa é uma tábua muito antiga. Então, só porque ela era... Tamanho, gente, ó. 50 centímetros. 50 centímetros. Essa madeira hoje em dia não daria mais pra ferrar, mas naquela época a gente podia ferrar 40 centímetros. Essa uva é do senhor? É a vizinha ali que trouxe, a companheira que trouxe ali, a Luciana que trouxe. A Luciana. O filho é o meu. O senhor faz. É. Olha aqui, gente, ó. Comprar a uva, né? Eu comprei a uva dos vizinhos ali, perto da charcutaria ali. Qual o segredo pra fazer um vinho bom? Porque não é todo mundo que faz vinho bom. Olha, o que eu já joguei fora de vinho não dá pra acreditar. Porque uma vez a gente acerta e outra vez a gente não acerta. Então, se a gente quer acertar sempre, é só botar produto químico. Mas pra fazer o vinho natural mesmo... Esse que é natural? Esse que é natural. É natural. É natural. Não tem química nenhuma. E não é sempre que a gente consegue acertar ou fazer um bom vinho. Mas, graças a Deus, meu pai era fabricante de vinho e a gente aprendia a fazer vinho com a uva vinífera. Mas depois que eu peguei a uva, por exemplo, de mesa, ela se torna um pouco mais difícil. Por isso que muito vinho eu joguei fora. Porque o vinho, esse tipo de uva aqui, que é a uva bordão, a gente travazaria só uma vez. Com três meses. A gente tira ela das barrigas e bota nos garapões. Daqui a três meses, travazaria de novo. E como eu não sabia que a rosada, aquela uva de mesa, ela é mais sensível, tem que travazar cada 28 dias ou cada mês. Travasar é trocar de pipa. Trocar de pipa, porque dentro das pipas fica tanto assim de boraxas, diz ela bem. Para o pessoal que não sabe, o que é vinho de mesa e uva de vinho? Olha, a uva de mesa é aquela uva, por exemplo, que é essa aqui. Que é uma uva praticamente para comer. Para comer. Sauvignon, a Cabernet, a Sauvignon, aquelas outras marcas que eu não conheço, antigamente nós tínhamos a Bergeracca, que seria da família das Niágaras, né? E também teria a Niágara branca. E ela seria mais para vinho, ela seria vinífera. Mas também ela carrega esses problemas quanto as Niágara. Olha aqui, pessoal, isso aqui é uma polenta. Polenta. Nossa, olha só. Olha que polenta boa, gente. Esses corações, esse é queijo no caso daí? É, esse aqui é queijo e linguiça. Olha. Eu vou comer um pedaço de polenta, porque ela está muito bonita, eu vou mostrar. Pessoal, comente aí se você gosta de polenta ou não. Eu sou italiano comedor de polenta. Eu também sou comedor de polenta. A polenta nada mais é do que a farinha de milho. A farinha de milho, né? O cara já fez uma polenta e está fazendo a outra. Quando que depois nós vamos cantar a música da polenta. Nós vamos terminar o vídeo com a música da polenta, pessoal. Aqui o que nós temos aqui? O cozinheiro. O cozinheiro. Olha aqui, gente. Fica para ele que nós estamos fazendo aqui. Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. O que é que temos aí? Na verdade, o cozinheiro, não sou só eu, todo mundo. O Maurício e tal e coisa. Mas a gente está fazendo um frango caipira. Na verdade, é um frango velho, né? Polenta, linguiça, vai ter queijo. Talvez nós vamos fazer uma fortalha e tudo isso. O que é uma fortalha? Fortalha é queijo com... Ovo. Com ovo. Com ovo. A gente vai fazer um mexido aqui de fortalha. Esse que é fortalha. É uma comida para roça mesmo, né? Olha só, gente. É uma comida feita nessas panelas especial, né, gente? Esse é o parolo, né? O italiano, né? Parolo. 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 Está quase pronta, na verdade, né? Está quase pronta, está quase pronta. Olha só, pessoal. E aí, daqui a pouco, nós vamos cantar a música da Polenta aí. Isso. Beleza. Vamos mostrar a casa aí. Daí, qual que é o projeto do senhor, da casa? É. A casa era porque eu queria morar aqui, porque eu tenho outra casa antiga. Eu tinha que ter a casa dos meus pais. E daí, eu quis fazer a casa, porque tem casa, quer ter casa, né? Então, daí, eu comecei quando eu estava casado. Comecei a fazer a casa. Mas depois começou das leituras e o projeto era fazer a casa de pedra. Tá, e quantos quartos? Como é que é? Eu comecei porque eu queria fazer, era só de um pavimento. Mas depois, eu vi que tanto fazia fazer de um que de dois pavimentos. Então, daí, eu fiz a parte de cima. Aqui é um quarto. Aqui é mais um quarto. Olha, pessoal. Aqui embaixo são três quartos. Três quartos. Três quartos. Olha só. Aqui é um quarto cheio de bugiganga. Ah, tranquilo. É um teclado aqui. Ah, o senhor, além de violão, o senhor toca teclado? Eu tocaria teclado, mas esse teclado é complicado. Ele, cada vez que eu toco, ele liga automaticamente o sustenido. E daí não combina com a minha música. Esse teclado tem uma história. Uma senhora, que veio da Itália, ela doou esse teclado para a igreja, para a capela. Uns dias antes de dar uma tragédia, que daí ela ficou solteirada, ela e o marido e duas crianças ficaram solteiradas. E eu tinha esse teclado, ela entregou esse teclado para a igreja. Sobrou apenas de tudo o que eles tinham, esse teclado e duas crianças. Nossa. Então, só que não tem o catálogo dele, porque ficou inteirado ou ficou solteirado, então não tem muita história, não. Só quem entende esse teclado. Olha só. Então, vou mostrar a parte disso. E aí, aqui embaixo da escada, né, tem aquele para guardar o que... É, aqui seria depois, uma escada para guardar, tipo, enquanto não tem luxo, não tem nada. Ah, pode ser uma dispensa? Sim, uma pequena dispensa. Mas foi projetada para guardar o vinho. Ah, então eu vou subir na frente aqui. Olha só, pessoal. Olha que show de bola que é. Estamos para o segundo pavimento. O senhor fez uma laje. O senhor fez uma laje, né? Essa é uma laje aqui, depois outra laje aqui em cima. Outra laje em cima também? Sim, essa é uma laje. O senhor quer fazer para cima mais? A minha intenção era de fazer uma área de festa, lá em cima. Mas depois eu desisti. Queria fazer uma área de festa lá em cima porque dá para subir perto aí, precisamente. Então, soma esses quartos que eu tenho aqui porque era para fazer uma área de festa aqui em cima. Aqui daria para fazer, né? Lareira aqui? Lareira? Não. Era para isso. No caso, era para isso. Ah, daria para fazer uma lareira. Era para fazer uma lareira. Era tudo projetado para isso. Muito bom. Muito bom. O senhor gastou muito dinheiro ou foi mais mão de obra? E aqui é mais de um quarto. E aí parece que a casa parece ser pequena, mas... É bem grande. É. Gastou muito? Olha, eu gastei a base de uns 200 sacas de cimento. O mais foi mão de obra? O mais foi mão de obra. 20 anos, imagina. A gente tem um banheiro que eu tenho aqui, que eu continuo. Ah, não. Atenção, gente. Esse é o que a gente não usa, mas está aqui em cima. Olha, gente. Muito bem. Muito bem. E aqui fora, a varanda, uma sacada para a gente ficar olhando, olha. Um mirar e olhando, e de hoje dá uma, dá uma, apreciar o vento da natureza. E esse aqui o que que é? Esse aqui é o marom. Que quando o meu pai vendia as madeiras, só sobrou o cepo e as raízes, né? Porque as madeiras boas a gente não tem mais. Então eu arranquei as raízes e o que sobrou e fiz três rodas. Uma está lá dentro, outra está aqui e a outra está lá embaixo. Isso aqui não é uma roda que esteja rodada assim, coisa. Mas ela foi feita do meu jeito, né? Mas tudo para lembrar, porque meu pai antigamente foi o, a primeira tafona que veio na comunidade foi o meu pai. Como é que era o nome do pai do senhor? Expedito Bertoltz. Depois eu vou mostrar o retrato dele, a foto dele, dos meus pais. Então, para lembrança do passado, então... Falando em lembrança do passado, como é que era a vida de você? Como é que chegou os imigrantes aqui? Tem a bandeira da Itália aqui, né? Aqui, pessoal, a bandeira do Brasil e a bandeira da Itália. Como é que chegou a família aí? Como é que chegou Bertoltz? Olha, eles chegaram em 875, né? De imigração de 75. Eles vieram até Itajaí. Depois de Itajaí, eles foram levados até Brumenau de barco, pelo que me contam. E depois, eles tinham as terras demarcadas, que eles vieram para Rodeio. Que o meu avô veio morar em Rodeio. E depois, o bisavô, provavelmente, que veio morar para Rodeio. E depois, os filhos casaram, foi para a cura. E um nasceu depois aqui. As meninas, as moças que vieram aqui, vieram duas meninas moças da Itália. Mas só porque elas casaram e a gente não tem o sobrenome delas. Aí a gente, por causa do sobrenome, a gente não se lembra, mas são parentes, né? Eu sei que, então, homens eram três e o meu avô era o Abramo. E ele veio com quatro anos, veio para o Brasil. Eles vieram de navio e demoraram, ficaram da Itália até aqui. Quando chegaram aqui em Itajaí, provavelmente, foram 36 dias de viagem. Que eles vinham com barco empurrado. Não, acho que naquela época já era o barco a vapor, né? Naquela época. Mas devia ser uma coisa, um barco meio vulgar. Ou talvez que eles vinham ainda com barco de velha. Também a gente não sabe muito bem a história, né? Mas eles demoraram 36 dias da Itália até que Rodeio. E eles chegaram aqui, eles compraram a terra, eles ganharam a colônia? Provavelmente eles devem ter ganhado a terra, né? Porque os antepassados, depois, os filhos começaram a se comprar os terrenos ou herdar alguma coisa, né? Provavelmente eles tinham a chance de herdar um terreno, né? Pra eles começassem os programas aqui no Brasil, né? Aqui enfrentaram vários problemas. Porque além de não ter nada, quase não ter levado recurso nenhum da Itália, né? Porque não tinha nada. Tiveram que enfrentar os matos, né? As onças, os índios, né? Que tinham que lutar por causa disso, né? E conseguir construir suas casas, criar suas famílias e fazer a sua vida por aqui. Se acostumar saindo da Itália numa cidade, num país onde tinha conforto, tinha estrada, tinha de tudo. Pra vir aqui e se meter no meio do mato. Então calcula o sofrimento que era. Em outro país, outra língua, tudo diferente? Tudo diferente, tudo diferente, né? Que lá, por atrasado que era há muitos anos, provavelmente já tinha carros, tinha, chamava de máquina. E tinha as coisas, tinha tudo, né? E as cidades, como por aquilo que eu vi na Itália, que não pode mudar nada. Tem a mesma coisa que tem hoje, lá na Itália, naquela época. E agora tu vem aqui, pega um pessoal que vem aqui e bota no meio do mato, entre cobras e onças e índios, né? Sabe, isso fica dificultado. Começar do zero, né? Tem que começar do zero. Como o senhor começou essa casa do zero, né? Sim. Por exemplo, o problema maior era no navio. Que se um dos caras que estivesse passando mal, que ficasse doente, ele não vinha pro Brasil, ele era jogado no mar. Ele, porque temia que ia trazer doença pros caras que estavam aqui. Então, um dos meus avôs passaram bem mal. Não sei como é que ele se escapou, porque se escapou da morte por um milagre. Porque se ele ficava, continuava a dor, se ele continuava, se deixava de dor, ele era jogado no mar, né? Aí vinha a viúva com cinco, seis filhos, enfrentar as dificuldades aqui no Brasil, sem recursos, sem nada, sem marido. Foi cura a situação. Meu Deus do céu. Foi cura a situação que era. E no seu tempo, como é que era? No tempo do pai, da mãe? Como é que vocês viviam aí? Olha, eu, do tempo que a gente ia pra aula, eu ia pra aula, do tempo que a irmã batia a cavareta, né? E a gente apanhava muito pra aula. Não tinha macadame, mas depois já logo começou o desenvolvimento, né? E nós tínhamos que trabalhar tudo a enxada, né? Trabalhar e carregar as coisas nas costas, porque num terreno desse, cavalo não se cria. Que era muito muro. Muito dobrado, né? É. E daí depois, mais tarde, a gente criou um boizinho. Então daí o boi já ajudava, né? O boi pra lavoura, né? Não é assim. Muito bom. Tinha umas vacas pra ter leite, né? Tinha somo e trabalhava na roça, né? Comida não faltava, né? Porque quando o meu pai não tinha dinheiro pra comprar o açúcar, ele fez um engenhozinho de cana, de madeira. Então a gente moia umas canas e tomava o café feito com guarapa, né? E tava boa a mesma coisa, né? Era doce, pra nós tava bom. Muito bom. Vamos subir aí em cima. Tem uma laje aqui? Sim, essa bandeira da Itália aqui já tem morro. Ela quer pular cerca, ela quer voltar pra Itália de novo. Ela não tá gostando do Brasil, não. É, olha só, gente. Olha a cu da cabeça aí, porque... Ah, tá. Olha só, gente. É meio mais projetado. Ah, tá. Não tá terminada ainda. Ah, tá. Ser ali, podemos ser? Sim, vamos. Então vamos descendo, gente. Essa escada também era... Eu achei muito legal essa escada que o senhor fez. Era casqueiro que eu peguei das mineradoras ali, de... De pomeroso e de benedito também. Casqueiro? Casqueiro. É a costaneira da pedra, né? Hum... É. Era... Então depois eu abri ela no meio e eu consegui fazer as duas peças iguais pra... Pra... Isso ali também era uma pedra que... Pedra... É... Basalto. Que ajuda até a fazer o degrau ali. Uhum. Mas olha... O senhor faria de novo essa casa? Se Deus me der essa vida e saúde, eu faço ali, eu não tenho medo de dificuldades. Aham. É porque pro senhor, eu acredito, senhor Dionísio, que foi um... Vamos sair pro lado de cá. Foi um desafio muito grande, né? Olha só, gente. Aqui um... Aqui o senhor fez um banco, né? É, aqui essas pedras aqui, é que quando eu tenho um ferro pra endireitar, eu endireito na poltrona da casa, na poltrona da casa, eu uso ela como bigorna, né? Pra bater um ferro pra endireitar uma chapa, né? Que isso aqui é pedra que não quebra nunca e é pedra que eu quebrei aqui da nossa... O próprio terreno aqui, né? E essa peça aqui é uma peça de olaria, né? Que era... Seria uma lembrança da família Fiamuncini, da família da minha mãe. Porque o meu tio, quando ele se mudou pra Ibirama, lá pra Santa Rosa, Então, desde que ele conseguiu ganhar alguma coisa, ele montou uma bolaria pra fazer telha pros coronos, pra fazer as casas, porque não tinha nada lá. Seraria tinha, mas não tinha como fazer as telhas. Então, ele fazia esse... Ela é feita... Só tem isso aqui de perro, o resto é tudo feito de madeira. É uma barriga, ele joga barro aqui dentro e é tocada a boi, né? É pra mexer o barro? É pra mexer o barro e já saia a telha prensada ali, né? Dá pra fazer tesouro, telhas, fazia de tudo. Tudo que faltava lá na comunidade era isso que fazia. Como é o nome dessa peça aqui? É, seria... O mexedor de barro, vou dizer. Mexedor de barro. É, porque eu não sei o que dizer. É tipo uma rosca pra prensar o barro, ele joga o barro aqui dentro um pouco misturado e aí... E ele vai prensar lá embaixo? É, os bois ficam rodando, que é uma engenharia de cana, né? E ele vai empurando pra baixo e empurando pra baixo. Mas é incrível, olha. Gente, isso é... E o meu tio diz que fazia três mil telhas por dia. Com essa peça aqui? Com essa peça ali, com um boi, com um cavalo, coisa aí. Devagarinho, diz que eu passo do boi, dá pra fazer três mil telhas por dia. Mas precisa quatro, cinco pessoas, né? Um pra pegar ali, outro pra botar as telhas lá e outro pra jogar barro dentro. Parece que é serviço pra cinco pessoas. Nossa! E já era uma maneira de dar emprego pra gente, pra pessoas que não tinham emprego. Como é que leva essa pedra lá pra cima? Olha, gente... Como é que você levava essas pedras? Andame? A mão. A mão? Botava uma escada e subia. Mas tem pedra... Gente, tem pedra aqui de cinquenta, sessenta quilos? Não, aqui tem pedra, cara. Aqui embaixo, aqui... Essa aí é pedra que chocou a alavanca. Essa lá é uma pedra que dá um... Lá, gente, olha o tamanho daquela pedra. Vamos aqui do outro lado. Ah, aí o senhor foi subindo, vai subindo, vai diminuindo a pedra. Vai diminuindo, vai diminuindo a pedra. Olha só, gente, olha. É que são algumas pedras que só... Incrível, gente, olha. Olha só... Ah, tem umas pedras aqui. Olha só, gente. Gente, vocês vão se servindo. Vamos... Como é que é? Nós vamos cantar uma música aí, né? Olha só, gente. Muito... Ah, e aquele caminhão lá? É o caminhão, velho. É o caminhão, é um caminhão... Até o caminhão é italiano. Fiat. É o Fiat. É o Fiat. É... Não, é fabricado pela Iveco. Mas não sei se era fabricado no Brasil. É um 76. Só que também é o acabadinho. Quero ver se o... Não, mas tá bonito. Se o... Quem sabe nós entraram... Vou pedir pro Ruck me fazer a lata velha reformar. Ah, o Luciano Ruck reformar. Olha que dá. É o caminhão muito bacana, porque quando eu fui há quatro anos atrás, eu fui pro Rio Grande buscar uva com ele. Onde eu passava, o pessoal já buzinava e abanava. Quem sabe era a lembrança, porque tem poucos caminhões desses, né? Em rodeio, acho que se tem... Deve ter esse aqui, deve ter outro, outro em escura, né? E eu vi um caminhão igual a esse aqui, ainda é, mas pequeno. Eu achava que era o filho dele. Cadê o quê? Era o Fiat. É o caminhão Fiat. Caminhão Fiat. Quase não tem. 76. Gente, é um caminhão que tem... É muito mais velho do que eu. Pera. Ah, olha ali, gente, olha. Oh, quase não tem mais... Não, mas é um caminhão bonito. Pode fechar. É um caminhão bonito. Muito bom. Olha só, gente. Ali a casa... Essa casa do senhor, você veja bem, ela é bonita, pessoal, você que está assistindo ela. Ela é bonita de todo lado, né? Do lado que você olha, ela é bonita, né? Chamaram de louco o senhor de fazer essa casa? Dizia que era louco, porque podia ter feito era de madeira, podia ter feito era de tesouro, que era mais fácil. Mas eu, na verdade, eu quis fazer era de pedra. E pronto. E aquela porta ali? É, também isso aí... Era porque eu ia fazer... Eu outra vez vou fazer uma sacada aqui ainda. Ah, tá. Pode fazer, gente, ó. E é pena que não dá para enxergar, porque aqui nós temos, sei lá, dá para ver uma topada de uma árvore centenária. E lá... Mas só que foi plantar... É piedra ou o que que é? Não, é uma... Uma figueira. Uma figueira tipo um... É... 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 O italiano chama de mata-pau, que é uma coisa, mas é da família das figueiras. Tipo aqueles ficos de... Hum... De jardim. Um pouco... É da família das figueiras. E aqui o que que é? Aqui é uma... Uma serraria. Uma serraria. Olha só. Ó, pessoal. Ó, nós vamos cantar a música da polenta ali, só um pouquinho. O pessoal está servindo ali. Vamos lá cantar a música da polenta? Vamos aqui rapidinho? Que daí nós já mostramos. E aqui depois é uma cipilhadeira, né? Uhum. Eu recolhi os pedaços lá e consegui arrumar. Aí eu circular. E aqui é a serraria. Uma serraria. Isso aqui é uma serraria antiga, né? É. Na verdade... Hoje em dia ela é muito antiga pra... Coisa... Espera que eu vou... Será uma torre? Uma torre. Vamos ver. Ela é tocada a... Aqui. A energia? A energia. O meu... Olha aqui, ó, gente. Aqui. O meu motor aqui ficou meio fraco, porque depois eu mandei reformar, trocar uma bobinha. Olha só, gente. É incrível. É incrível. O meu motor aqui ficou meio fraco. O meu motor aqui ficou meio fraco. Então, pessoal, eu volto ao carrinho pra serrar a próxima. Olha só, gente. Olha aqui, o que é bom. Muito bom. Quantos anos tem essa serraria? Olha, faz 20 anos que eu comprei ela. 20 anos. Ela é fabricada pela... Pela turbina. Pela turbina. Eu quero que o senhor mostre essa ferramenta aqui, porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu vejo por aí e a gente não vê ela trabalhando. Como é que chama ela? Candoca. 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 É, seria pra tombar a tora quando a gente... Né? Ó, gente, ó. Pera que eu vou puxar pra trás. Pessoal, Candoca. Candoca, na verdade, é uma baita de uma ferramenta, né? Gente, ó, Candoca, ó. Tá vendo lá? Nós chamamos de canha lá. Olha, gente, ó. E ela deixa uma tora de 100 quilos no peso de 20. É isso, né? Sim. Ela deixa bem livre a nina, ó, gente. Ó, Candoca, ó. Dá pra tombar uma tora dessa aqui e leva pra onde quer. Sim, sim. Eu já tirei de tombar a tora bem mais. Candoca. Muito bem. Já eu tenho meu trator. Ah, tem um trator. Opa. Ah, daí o senhor tem eucalipto ali, né? Ah, o senhor tem um trator antigo, gente. Ó, vamos junto aqui, pessoal do canal. Vou mostrar aqui. Ah, ele tem... Ah, que trator bonito, amém. É um trator antigo, veio lá do Rio Grande. Veio lá do Rio Grande, pessoal, esse trator aí. Ah, credo, olha. Gente, o tamanho dessa tora, olha aí. Fazer que nem criança, eu vou subir aqui. Subir em cima da tora aí, gente, ó. Vamos surfando aqui, ó. Vamos surfando, gente. Olha, olha que legal, pessoal. Muito legal, gente, olha. Muito show. Não, esse homem aqui, ele tá de parabéns. Tá, show de bola. Mas olha, gente, que trator bonito. Que trator que é esse? Gente, é o Márcio Férilson. E eu vou dizer que é um 80, uma coisa assim? Não, acho que é mais velho ainda. 70? É, mais ou menos, um 70. Em prisão, um 70. Muito bom. Então vamos lá pra nós mostrar. Pessoal cantando. Vamos chamar todo mundo aí. Agora vamos cantar a música da polenta. Vamos. Vamos cantar a música da polenta. Vamos tirar a polenta aí, então. Ah, é na hora de... É cantar a música na hora de tirar a polenta. E o senhor, quem que é? O Virgí, o José Giovanera. Ô, Virgí, prazer. Eu assisto você todos os dias. Pois é, boa. Eu assisto você todos os dias. Muito bem. Vou fazer uma reportagem contigo uma hora. Onde é que você mora? Mora aqui? Sem contar que esse é meu amigo. É o quinto sábado que ele vem aqui me ajudar. Final de semana. Ele e o filho dele. Só que o filho e o Gabriel, né? Hoje ele não pode estar ali. Ele me ajudou a fazer a limpeza. É quatro sábados. E hoje ele vem comemorar a festa do Tioca Gente. Então eu tenho orgulho de apresentar esse. E é mais do que fosse um irmão da gente. Também tem irmão, quase não tem mais. Mas tem esse daqui. Tem, tem irmão. Muito bom. É um prazer muito bom. E também quero apresentar... O Adalvim Moreira. Vem cá, vem cá. O Adalvim Moreira é o quê? Cinco condeu, ó. Ele acabou quase cancelando uma viagem, que é caminhoneiro, para estar aqui hoje. Fazendo a polenta, né? Fazendo a polenta para nós. E esse também é Moreira, o dono da uva, que a gente faz o vinho aqui. Ele tem que preparar aí perto da sarcutaria. Seu ajudante do cozinheiro. Coisa boa. Somos amigos de infância, de gerações e de terceira geração. Então... Isso aí. Vamos cantar. Então esses daqui são os meus empresários. O senhor está bem de empresário, fotógrafo, cinegrafista, ajudante. É por isso que se eu fico originário, eu fico muito feio. Mas aí ela é cabeleireira, daí ela é mais bonita. Então agora, é um orgulho muito grande estar aqui com a presença do nosso amigo aqui. JJ. JJ. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui. Quem deveria estar aqui, não se importa, mas tudo bem. É uma alegria muito grande, então vamos cantar a música de La Polenta. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. E os meus queridos companheiros da comunidade, todos eles aqui estão aqui com a presença do nosso amigo. Para nós terminar, qual a palavra que o senhor deixa para as pessoas, um conselho? Como assim? Uma palavra boa. Olha, por mais, como dizia Santa Paulina, por mais ventos contrários, nunca desanimar. Eu, por exemplo, se fosse olhar todas as lágrimas que eu já derramei e tudo aquilo que sofri nessa vida, e se o sofrimento matasse, se as lágrimas, é coisa. E se ser humilhado, envergonhado, destruir as pessoas, não estaria aqui, não teria tudo isso aqui. Então é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a todo mundo que está e posso agradecer as emissoras de rádio que estão divulgando o meu trabalho há 20 anos. Tenho dois, eles gravaram, eles estão lá. E por eles se prontificarem a me colocar nas redes sociais, coisas que eu não entendo muito. Então, agradeço a Deus por tudo isso. Quem faz o bem, corre o bem. Sempre aprendi de uma pessoa de idade. Nunca tirar nada de ninguém. É preferível perder do que enganar os outros. O pouquinho e aquilo que sobra, Deus faz o milagre. É como o pouquinho que Deus faz o milagre. Lembramos a história daquela velhinha que depositou uma pequenininha oferta por construir uma igreja. E os ricos depositavam muito dinheiro. Só que Deus disse que aquela tinha dado mais ainda. Porque aquela deu apenas o sustento. Era pouca coisa, mas era o sustento. E os grandes, que eram os grandes faraós que depositavam um monte de dinheiro, mas não fazia falta ganhar dinheiro. Não é verdade? Então, o pouquinho que se ganha faz milagre. Então, sempre quero desejar um Feliz Natal a todos os que estão nos ouvindo. Agradecer ao JJ e as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais. Como é que é a rede social do senhor? É arroba... Dionísio Bertaz. Dionísio Bertaz. Dionísio Bertaz. Então, agradecendo a todos aqueles que estão visualizando as visualizações dos canais, né? E todos os meus seguidores. que Deus abençoe e todos aqueles que estão nos seguindo. Um abraço, então, até Caitor. Mas depois temos mais uma reportagem de fazer na outra casa. Muito bem. Muito bem. Mas foi enquanto a fome estava quente. Eu quero comer. Muito bem. Parabéns, senhor, pela trajetória que Deus abençoe. Bastante saúde aí. Parabéns por essa obra que o senhor fez, que é uma obra que vai ficar aí para sempre, né? Olha, parabéns, assim, parabéns de verdade mesmo, porque o senhor é merecedor, porque pedra por pedra foi o senhor que colocou em mim. Sim, sim. Muito bem. Eu vou nem terminar, já vou. Eu, pessoal, vocês estão... Tchau pra vocês. Um abraço. Valeu, gente. Vocês estão assistindo a nós? Deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, pessoal, e vem com a gente que aqui é cheio de videocam. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ô, pessoal, vai aparecer um link para vocês de outro vídeo no nosso Sítio da Roça, só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Pessoal, aqui é o município de Rodeio. Gente, que linda essa casa aqui. Gente, obrigado pela audiência e valeu. Gente, um show realmente isso aqui. Valeu.